Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar pra vocês um tutorial dessa maquiagem. É uma maquiagem mais pra festa, pra noite. E se você quiser aprender como faz, é só continuar assistindo o vídeo. Então eu vou começar aplicando esse jumbo da Oceane. E vou passar o lado branco, com toda a pálpebra mão. E vou espalhar com o dedo. Depois, eu vou usar a parte preta do jumbo e vou marcar o dedo. E também, também, peço aqui. E vou usar esse pincel aqui, da Hugo. E vou tentar, somando esse jumbo. E eu posso entrar um pouquinho aqui, que eu vou ficar mais amarrado. E não vou assumir. E vou puxar aqui, o canto. Vou deixar ele mais frito. Como se fosse um gatinho. Assim. E vou usar essa sombra aqui, mais escura, do sobrancelhos. Essa daqui. E vou passar aqui, por cima. Tô usando esse pincel aqui, de côncavo também. Tá marchante. Melhor. Para sombra. E vou deixar a sombra. Eu vou deixar a sombra aqui. E agora eu vou usar essa sombra preta que dá com o tempo. Também com o espírculo inicial da Pogu, ele é um pigmento, então tem que tomar cuidado para fazer sujinho. Vou pegar de pouquinho, e vou marcar também aqui o pão. Navarro E aí E vou usar uma sombra dourada, que tem aqui nessa paleta da Helicose. Ele é um dourado não tão dourado. E vou passar aqui no canto interno. Também posso passar aqui por cima desse bolo. E agora é a parte mais legal. Ou não, né? Eu vou usar esse glitter aqui da Essencial. Não sei se vai dar pra ver. Ele é a cor ouro. Ele é um glitter 3D. E pra fixar esse glitter, eu vou usar meu fixador do Duda Molinos. Vou passar um pouquinho na ponta. Mas já surgiu. Vou passar um pouquinho na ponta dos dedos. E vou dar leves batidinhas. E vou abrir o glitter sem fazer muita pulsa. E vou encostar o dedo. E vou encostar o dedo. E vou aplicar com o dedo mesmo. Pode ficar por cima do treino. Porque ele faz... Só a gente... Se não cair muito, como aqui não caiu, você pega uma esponjinha de pó translúcido E vai tirando a esponjinha Como eu usei o mesmo dedo que a pique é o fixador, então ele já grudou no dedo Então, vamos fazer um risco de... Voltar em preto Vou voltar com o preto Com o pincel, com a sombra, com o pigmento da Conten E vou ir marcando de novo o preto Aqui, caiu um pouco de preto por cima Quem é o prão? Mas eu vou fazer um risco de primeira... TESA Eu tô selas Vamos, vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, vamos... Amém. Vou usar esse, com esse aqui, vou dar uma esfumadinha. Vou dar um pouquinho do macon, que eu usei aqui. Vou retocar com o preto. O preto é bem chateiro. Vou só retocar com mais um pouquinho de preto. O preto é bem chateiro. Vou só retocar com mais uma esrada. Ok, vou. Vou só retocar com mais um monte de preto. Vou só retocar com mais um conférito. Vou só retocar com mais um todo. São 17 mil tigas. E agora eu vou fazer o delineador, vou usar a caneta delineadora. E agora eu vou fazer o delineador, vou usar a caneta delineadora, vou usar a caneta delineadora. E agora eu vou fazer o delineador, vou usar a caneta delineadora. E como vocês viram, nesse olho aqui tem um pouco puxadinho também. É o delineador do tom, né bicho? E aí você puxa aqui do delineador do tom, tem ele mais retinho. E agora eu vou fazer o doineador. 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 E aqui em cima Na linha Na linha de cima do olho Eu vou levantar um pouquinho Vou passar por lá para os pretos Dá um pouquinho de aflição Mas Quando você olhar para cima Não vai aparecer aquele preto E vou passar também por cima Desse preto Agora eu vou colar os cílios E já mostro para vocês como ficou Pronto, voltei Já coloquei os outros cílios Assim E agora para finalizar Vou passar mais máscara Mais não, não é o leite Vou passar máscara para bordar Os cílios Também Aqui nos cílios inferiores Pronto E agora Vou finalizar com o bronze Esse daqui da Volt Que a coisa é do E E E E E E o último batom. Você pode usar um nudezinho, esse gloss aqui da Gucci, ou um batom colorido, que no meu caso eu vou escolher um vermelho. Eu vou usar esse vermelho, ele é um vermelho, meio não vermelho, meio rosado, da Gucci, esse daqui, e a cor dele é a cor 49, não sei se vai dar pra ver, mas é a cor 49. Então a maquiagem ficou assim, bem... A cor purinada. E todos os produtinhos que eu usei pra tá fazendo essa make são nacionais. Quer dizer, o único que não, pelo menos que eu saiba, não é esse pincel aqui da Albu. E, então, espero que vocês tenham gostado da maquiagem, ela é bem fácil e prática de fazer, sim. Eu usaria pra ir numa festa, numa balada. E o batom você pode trocar, colocar um nude, como eu falei, um gloss, ó, assim, ou o batom mesmo. É... ou também, sei lá, um batom rosa. Eu tenho esse daqui, da Avon, que é lindo, 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 lindo. Também fica lindo com essa maquiagem. Então, o batom é questão de gosto mesmo, porque tem gente que gosta de olho tudo, e boca nada, olho tudo, e boca tudo. Então, é um gosto pessoal, batom. Os cílios postiços que eu usei foram da ProArt, tá? E o meu, deixou meus cílios, 001. Então, é o número 1 da ProArt. E eu comprei na Dani Cosméticos. Eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu usei e aonde vocês podem encontrar. Tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da make, que usem bastante, né? E não deixem de se inscrever no canal, aqui embaixo, dar um joinha pra mim. E também, deixar um comentário, um brincadinho aqui, tá bom? Então, é isso. Super beijo e até os próximos vídeos. Tchau.